Bom dia a todos, Avedo Cora Regimental, presidente do Ministério Público, vamos dar início a nossa sessão. Gostaria de agradecer aqui os estudantes de Direito da IESACRE e da UniNorte, sejam bem-vindos, volte sempre, estamos à disposição dos senhores aqui. Temos uma ata a ser aprovada, a ata 1353, de 7 de 2 de 2019. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Julgamento de processo, processo 24.317, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço, excelência, nobre procurador João, seja bem-vindo novamente. Sras. conselheiras, Srs. conselheiros. O presente feito trata de apuração de responsabilidade, instaurada a partir da comunicação interna 86 de 2018, da DAFO, comunicando à presidência da Corte sobre os municípios que estão com os limites de despesa total com o pessoal do ETP, acima dos 54%, permitidos pela Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. A DAFO, em sua comunicação, considerou a papeleta de julgamento nº 5, barra 2017, desta cor de contas, que assim consta dois pontos. Decidiu-se por unanimidade, pela emissão de papeleta. Nos casos dos relatórios resumidos, então, execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal, de acordo com a análise técnica já emitida pelo sistema e dada ao conhecimento do gestor que apresente alguma falha ou irregularidade, devem ser autuados processos em separado para apuração de responsabilidade ou outra medida pertinente. Sigo. 1.2. É fato que a Prefeitura Municipal de Acrelândia apresentou os seus DTPs no terceiro quadrimestre de 2017, no percentual de 65,75% da receita corrente líquida, desconsiderando as reclassificações do período, conforme a Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, em seu artigo 18, parágrafo primeiro. 2. Em caminhada à documentação iniciada, foi apresentado o relatório de análise técnica complementar de folha 09, barra 13, concluindo que o órgão infringiu os limites definidos na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, artigo 20, inciso 3, alínea B, em face de não ter obedecido da suprimensionada lei o artigo 22 e a adoção de medidas disciplinadas também no artigo 23 e, ainda, considerando as sanções previstas a serem aplicadas ao gestor, conforme a Lei Federal nº 10.028, barra 2000, artigo 5, inciso 4, a DAFO posiciona-se pela citação gestor para que apresente justificativas quanto aos achados nos relatórios suprimensionados. 3. O senhor Aderaldo Caetano de Souza, prefeito municipal, época, folha 16, mais 18, em tempo, solicitou de lação de prazo por mais 15 dias para apresentar defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões das Folhas 19, porém, apesar de ser-lhe concedido o prazo devido, não foi dada a entrada de qualquer documento por parte do requerente. Folha 24, caminhado feito ao Ministério Público de Contas, senhor Luz, procurador João Isílio de Melo Neto, devolveu à Secretaria das Sessões, na forma em que se encontrava para fins do artigo 21 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, 5. Posteriormente, o gestor recriou cópia integral do processo para conhecimento que foi imputado e, em seguida, fez acostar aos autos a documentação de folhas 31, barra 34, mais documentos de folha 35, barra 44, que, encaminhados novamente à DAFO, a segunda EGCE elaborou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 47, barra 50, concluindo que, ao final do terceiro quadrimestre de 2017, o município da Crelândia consumia 65,75% da receita corrente líquida com despesas de pessoal, infringindo o disposto da Lei Complementar Federal 101, barra 2000, artigo 20, inciso 3, alínea B, não se verificando a adoção de medidas para redução dos gastos, no termo do artigo 23 da supracitada lei. 6. Acaminhado novamente ao Ministério Público Contas, o senhor Luz, procurador João Isílio de Melo Neto, se pronunciou no feito às folhas 54, barra 57. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse processo é mais um daqueles tantos que passam por aqui, em que este tribunal apura a responsabilidade do gestor municipal, no caso, o prefeito municipal de Acrelândia, pelo reiterado descumprimento ao limite fixado na lei de responsabilidade fiscal como o máximo para as despesas com o pessoal. O município de Acrelândia registrou, no último quadrimestre do exercício de 2016, uma despesa de pessoal equivalente a 57,61% da receita corrente líquida. O máximo permitido é 54% da receita corrente líquida. E quando ultrapassa a 51,30% dessa receita, que é o limite prudencial, 95% do limite máximo, o município já não poderia pagar hora extra, conceder aumentos e assim por diante. Então, no terceiro quadrimestre estava com 57,61%, já tinha cedido. No primeiro quadrimestre do ano seguinte, 2017, já contava com 60,49%. No segundo quadrimestre, 65,58%. E no terceiro quadrimestre, encerrando o exercício, com 65,75%. Não só descumpriu o limite, como reiteradamente, nesses quatro quadrimestres que acabaram de ser relatados. Ele não cumpriu a norma do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal, que diz que, uma vez ultrapassado o limite, ele tem que reduzir essa despesa nos dois quadrimestres seguintes, sendo obrigatória a redução de pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre. citado, o gestor alega que tomou algumas medidas para reduzir a despesa de pessoal, tais como não provimento de cargos comissionados previsto em lei e a suspensão do pagamento de diários. Mas, como se viu, sem efeito nenhum, porque a cada quadrimestre, a despesa só aumentava o seu valor e, consequentemente, o percentual em razão da receita corrente líquida. A área técnica pontua que, no primeiro ano de gestão desse prefeito, a despesa de pessoal que ele recebeu do exercício anterior, da administração anterior, teve um acréscimo de 14,13% no total. Antes posto, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 2º da Lei Federal de 10.028, este Ministério Público de Contas só opina pela aplicação de multa prevista no artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da referida lei, ao senhor Ederaldo Caetano de Souza, em razão de sua omissão em promover, no prazo previsto em lei, a redução da despesa total com o pessoal do município, sem prejuízo da notificação do atual gestor, para que promova a imediata redução da despesa total com o pessoal, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nosso procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, em face do que foi visto, meu voto à similaridade, eu só aplico em face disso a multa sanção no valor de R$ 14.280, e notifico o senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito de Aquilandes, sobre a obrigação de comprovar, perante esta Corte de Contas, o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa imposta, nos termos da Lei Complementar 38, barra 93, inciso 58, inciso 3, alinear, autorizando desde logo a cobrança judicial, caso não atenda a unificação nos termos da Lei Complementar 38, barra 93, artigo 58, inciso 3, alinear B. É meu voto, excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto na íntegra do nobre relator. A situação é exatamente essa, que é bem colocada pelo doutor Parquê, mas apenas para ficar igual às demais decisões, pelo encaminhamento também ao Ministério Público, Câmara Municipal e ITJ. Conforme é próximo. Acolhido pelo nobre relator. Defeito. Conselheiro Rônado Polanco. Acompanho o voto na íntegra. Conselheira... Com o relator. Do Sine, conselheira Nalu Maria. Eu voto pela notificação somente ao gestor, para que ele... Aprovado por maioria nos termos do voto, conselheiro relator, vencida a conselheira Nalu Maria. Ela só é vencida na multa, não é? Hã? Ela só é vencida na multa, não é isso? Só. Ela não aplica a multa. Não aplica a multa, pois é. Quanto a multa? Processo 24.755, que tem como relator, Sra. Excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que não passa a palavra. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de recurso de reconstrução, decisão contida no Acórdão 10.746, deste plenário, plenário, exalada nos autos do processo 23.935, que é uma denúncia a respeito do pregão presencial 50.2007, da Prefeitura de Rio Branco, lançado pela SEFIM, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização de áreas internas e externas de prédios mobiliários e equipamentos. Nele, este plenário decidiu, nos seguintes termos, por considerar improcedente a representação formulada pela pessoa jurídica Oliveira e Matos, limitada, Tech News, EPP, por seu sócio-administrador, Sr. Alexandre Gomes de Oliveira, e seu procurador, Sr. Ronaldo Glauber de Melo Queiroz, a qual relata a existência de possíveis irregularidades cometidas pela Comissão Especial, o CEL, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças, SEFIM, em especial, mas sem prejuízo dos demais desenvolvidos, a Sra. Lourdes Carolina Bezerra de Queiroz, pregoeira da Comissão Especial da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Recomendou-se ao, então, gestor da Prefeitura Municipal de Rio Branco para que, ao final da execução desse contrato, em junho do ano de 2018, se procedesse à rescisão do mesmo, não prorrogando, por hipótese, nenhuma e de tudo, dando ciência a esta Corte de Contas sob pena de responsabilidade. Os denunciantes foram notificados pessoalmente do resultado julgado, em 23 de novembro de 2018, conforme a certidão é pensada aos autos, mas não apresentaram recurso. A empresa ASA, a Agência de Serviço do Acre, que não fez parte da relação processual originária, mas que foi a vencedora do certame questionado e foi contratada pela Prefeitura, sentindo-se prejudicada com o resultado do julgamento, aquele que disse o julgamento, quando disse que é para não haver a prorrogação do contrato, interpôs o presente recurso de reconsideração, conforme a certidão emitida pela Secretaria das Sessões. Em síntese, as suas alegações são de ausência de notificação para manifestar-se na denúncia, já que foram os vencedores do certame e tinham interesse direto no deslinde do caso. Requerem a reavaliação da decisão constante do acordo, no sentido de excluir a recomendação para que a Prefeitura Municipal de Rio Branco não renovasse o contrato com a recorrente, asseveram que será mais vantajoso para a Administração Municipal contratar esta recorrente, ASA, a Agência de Serviço do Acre, pois possui sólida capacidade financeira, econômica, social e jurídica, bem como presta serviço de qualidade e cumpre com suas obrigações trabalhistas. Ao final, requeriu o provimento do recurso no sentido de reformar, revisar a decisão contida no acordo, com a consequente exclusão do item 2 do referido aresta, aquele que recomenda ao, então, gestor da Prefeitura Municipal, que ao final da execução do contrato, este não fosse, sob hipótese alguma, prorrogado. As folhas 289 a 297, o grupo de trabalho do LICOM analisou as justificativas e os documentos apresentados pelo gestor e emitiu o relatório concluindo pelo reconhecimento do recurso no mérito pelo não-provimento. O doutor Paquet, através do ilustre procurador doutor Márcio Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se as folhas 301 a 302. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se, em verdade, de pedido de reconsideração formulado pelo senhor Raimundo Ferreira da Silva, representante da empresa ASA, Agência de Serviços do Acre, EIRELI, subscrito por seu procurador constituído, o senhor João Rodolfo Vertes dos Santos, contra, especificamente, o item 2 do acordo 10.746, barra 2018, do plenário, que recomendou à Prefeitura de Rio Branco a não prorrogar o contrato de prestação de serviços com a recorrente. Alega a ausência de oportunização de contraditório na denúncia feita pela empresa Tech News EPP contra seu interesse, na qualidade de contratado da administração, de modo a propiciar uma melhor visão do caso, o que, embora plausível, não tem amparo no trâmite da espécie. Postula cautelarmente, em última análise, a reformulação da aludida recomendação sobre o argumento do interesse da boa gestão contratual, da necessidade da administração, da prejudicialidade da descontinuação dos serviços e de impacto nos empregos produzidos. À luz do parágrafo primeiro do artigo 6º da Resolução TSEAC, número 36, barra 93, que se empresta ao processo interno, bem como do disposto no artigo 68 da Lei Orgânica desse Tribunal, consideramos preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. A DAF, Grupo de Trabalho do LICOM, apontou como responsável pelo caso o senhor Márcio José Batista, secretário municipal de Educação e não concebeu procedência nos argumentos expendidos. Com efeito, verifica-se que a recorrente é a legítima vencedora do certame questionado e não consta que a prestação de seus serviços não se tenha dado a contento, de modo que nos parece pertinente sua reivindicação, deixando-se a critério do Poder Público à aferição da oportunidade e conveniência de seus negócios, segundo os parâmetros legais de mercado. Este é o parecer da lábora do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para seu voto. Obrigado, Sra. Excelência. Silência, primeiro, antes de entrar no mérito, no que tange a alegação da ausência de notificação do recorrente para manifestar-se na denúncia apresentada pela empresa Tech News, informando possíveis irregularidades no pregão presencial, este tribunal adotou rigorosamente o ritmo de tramitação previsto em seu regimento interno de 143, onde está disciplinada a forma de tramitação das denúncias submetidas a este tribunal de contas. E aqui nós só atentamos, quando há uma denúncia, com o gestor, porque nós estamos fiscalizando o ato do gestor. E vou inverter a ordem aqui, em vez de partir pela fase do recurso, vamos então lembrar os autos, o que ocorreu no processo. Então, houve uma licitação de limpeza na prefeitura, feita pela SEFIM, em 2017, e quando vem esta licitação, e é um pregão, e pregão é a melhor situação de licitação, porque primeiro eu sei o preço, depois eu faço a classificação. E neste pregão, a Tecnews, que faz a denúncia, tem um valor quase 200 mil mais barato do que a vencedora. E ela, então, mas é desclassificada, faz uma denúncia. Quando ela faz a denúncia, isso vem aqui pelo LICOM, não houve cautelar, e até porque a denúncia dela era com relação à documentação, o processo, então, demora na sua tramitação, e vem a julgamento já na fase de junho de 2018, quando a empresa já tinha sido declarada vencedora, e já estava no final do contrato. Quando o processo vem a este plenário, este plenário decide assim, houve um excesso de rigor formal, porque a empresa de menor valor, e aqui é onde eu contesto os atos dos pregoeiros, inclusive a própria prefeitura esteve aqui e entendeu que estava errada também, quando ela veio entender por que o tribunal estava dizendo para não ser prorrogado, e esse tribunal lhe explicou por que estava sugerindo isso, por causa da diferença dos valores de mercado apresentados, mas foi colocado assim, olha, a empresa foi desclassificada por dois motivos, um, porque não tinha a certidão do distribuidor de Porto Acre, tinha de Rio Branco, e na licitação foi dito assim, olha, tanto é que tem, que eu consigo baixar aqui e percebo que você não tem nada, mas você não apresentou. Isto é um excesso de rigor, pois se eu consigo verificar na internet que ele tem uma certidão negativa, eu não devo usar esse motivo, mesmo que escrito no edital, depois de eu saber que ele é vantajoso para a administração, eu tenho que abraçar, e ele foi desclassificado por um desses itens. Segundo, porque ele não tinha a certidão negativa da Secretaria de Fazenda do município de Rio Branco, e quando entraram lá, olha, se não me apresentou, eu pergunto, eu estou querendo abraçar esse, ele está aqui, eu vou lá, eu mesmo dentro da Secretaria, dentro da própria Prefeitura, eu sei se ele tem ou não tem problema, e isto podia ter sido corrigido. O doutor Parque acompanha num dos itens, ou seja, entende que este da Prefeitura não era suficiente para ter anulado, mas entende que a falta da certidão do município de Porto Acre era suficiente para a anulação do concorrente. Eu mesmo entendo que não, mas também não posso punir o pregueiro, mas ele tem que ser orientado, porque depois que eu sei os preços, eu tenho que abraçar a melhor proposta, eu posso dar, inclusive, a lei me permite fazer diligência para eu permitir a ele que ele consiga consertar o processo. Então, este tribunal decidiu assim. Tendo em vista que houve um excesso de rigor, também não vamos punir, o contrato já está em extensão, sabiamente ele disse, então está, só que encerrado este contrato, não se prorrogue. Pronto, então foi correto. A Prefeitura veio ao tribunal, entendeu a situação, mas veja, quando há uma recomendação dessa situação, de que não se prorrogue, há um ato discricionário, só que quando o concorrente, o contratado, terminou o contrato, ele não tem mais nenhum direito. a vontade precisa ser mútua das partes para que ele tenha um direito à prorrogação. Se a Prefeitura também entendeu que poderia ter feito um mau negócio, tinha aptidão de não fazer a renovação. a Prefeitura entendeu, a Prefeitura não renovou e como ela foi notificada um pouquinho depois, prorrogou três meses, mas não um ano, até fazer uma nova licitação, o recorrente entra como ação judicial pedindo o direito à renovação contratual, à justiça também não lhe dá e entra aqui no tribunal pedindo que nós revoguemos aquela orientação, porque aí talvez conseguisse convencer a Prefeitura e eu entendo que não. Apesar da interpretação do doutor Parque, com todo o respeito de que haveria uma análise, entendo que a nossa decisão está extremamente correta, está perfeita. E eu acho que inclusive isto, que é a primeira vez que acontece, ou seja, alguém recorrer sem o direito a ter uma renovação de um contrato que não tem direito a este tribunal, mostra que nós estávamos certos. Então, com essa explicação do caso, foi uma decisão interessante deste pleno e foi correta, certa, ponderada, não desfez o que estava pronto pelo excesso, mas recomendou corretamente algumas medidas para a Prefeitura. Então, nesse sentido, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração por seu próprio tempestivo e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterado o aresto recorrido. Pela retificação da pauta, porque lá não constou o nome do responsável na época da Prefeitura, pela notificação do recorrente do atual gestão municipal e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio. Em votação, Conselheiro José Augusto Acompanho, Sr. Lúcio Conselheiro Valmir Ribeiro Acompanho, nobre relator, Sr. Presidente Conselheiro Rona do Polanco Acompanho, voto, Sr. Presidente Conselheira do Sineia Relator, Sr. Presidente Conselheira Nalu Maria Relator, Sr. Presidente Aprovada por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Continua com a palavra no processo 24.695. Nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Sr. Presidente. Trata agora o presente processo de apuração de responsabilidade quanto ao descumprimento da Resolução 97, que trata do cadastro eletrônico de processos listatórios, dispensas, inexigibilidades, adesões à ata e contrato, à ata de registro de preços, contratos, um portal de licitações deste Tribunal de Contas. A DAF utilizou como metodologia de análise e elaboração de um checklist formulado de acordo com o artigo 48, 48-A da Lei 101 e Decreto Federal 7.185. Às folhas 25 a 28, o grupo de trabalho do LICOM apresentou o relatório técnico preliminar, onde apresenta a ausência no portal deste Tribunal de uma ata de registro de preços, três dispensas de licitações e um contrato do Acre Previdência, sugerindo a citação do gestor para apresentar a defesa. Citado, o mesmo aproveitou a oportunidade. Em sua manifestação, fez juntar os autos comprovantes que atestaram o cumprimento, mesmo que intempestivo, das determinações constantes naquela resolução, sanando as pendências. Às folhas 60 a 62, o LICOM expediu o relatório complementar, onde concluiu que foram sanadas as irregularidades apontadas, recomendando ao gestor quanto ao envio tempestivo a esta corte de contas dos dados relativos às licitações. O doutor Paquê se pronuncia através do seu luxo do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira ao relatório, excelência. Com a palavra, Sra. Excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de processo visando a apurar a responsabilidade do Sr. José de Anchieta Batista, presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre pelo não cadastramento no sistema de licitações e contratos deste tribunal de uma adesão à ata de registro de preço, três dispensas de licitação, um contrato, bem como da intempestividade do cadastramento de cinco procedimentos licitatórios. Regularmente citado, o implicado demonstrou que até o dia 26 de novembro de 2018 as pendências foram sanadas. No entanto, em ata de unificação da jurisprudência das câmaras deste tribunal, ficou decidido que a intempestividade desses cadastros só seria tolerado por este tribunal em razão de adequação do sistema até julho de 2016. Sendo assim, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da lei orgânica deste tribunal ao Sr. José de Anchieta Batista pelo cadastro intempestivo da matéria neste ano. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nero de Oliveira. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, nessa situação nós temos o seguinte, foi feito o LICOM e o LICOM tem um papel extremamente importante para o tribunal, para a gestão, na transparência e divulgação dos atos relativos a licitações e contratações e dispensas e sobremaneira na publicação de editais de licitação. isso, a partir da ata citada pelo ilustre procurador, doutor João Exílio, novo procurador, foi avançado que, a partir de 2016, o não cumprimento da ata geraria aplicação de multa. o ano passado, a MAC, depois de muitas multas desse tribunal aos municípios, fez um encontro, pediu a presença desse tribunal e lá foi dito o seguinte, olha, com relação às demais multas, multas de atas, multas de contratos, tudo isso ainda pode ser sanado, mas com relação aos editais, não, porque os editais publicados no tribunal de contas, uma vez que no interior não há nenhum veículo de comunicação, a transparência e a confirmação da publicação do edital se dá efetivamente na publicação do LICOM. Então, com essa discussão, em 2018, este plenário, no dia 14 de junho, através do Acórdão 10.779, entendo, e isso tem vindo mais ou menos nessa linha, que resolveu aumentar o prazo, porque numa decisão de pleno cheio, no caso de Marechal Talmaturgo, e era um caso de edital, porque o que foi dito para os prefeitos, que quando a publicidade do edital não se completa, imagina que vai o edital para o jornal e o jornal por alguma razão não o publica, o que faz o gestor? adia a abertura da licitação contra novo prazo. Então, no caso de edital, nos demais até dá certo, mas no caso de edital, isto deveria se ficar como regra. Mas, então, entendeu o tribunal que este prazo, em vez de 2016, como estava na ata, passaria a ser 14 de junho. Então, com esta nova decisão, e tendo em vista também que os fatos apontados para o gestor não tem nenhum edital e foram corrigidos, eu voto pela notícia, está neste prazo, eu voto pela notificação do atual gestor para quem insira no sistema com todas as informações referentes aos procedimentos licitatórios do órgão, nos prazos estabelecidos, comunicação ao interessado do tio desta decisão e aposta pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Oi, relator, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, seu presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Eu também vou acompanhar, senhor presidente, embora, acho que no dia da decisão eu votei contra, não foi? Mas, tendo em vista já as inúmeras decisões, eu e vossa excelência, que já, né, que já houve depois dessa decisão, eu vou acompanhar esse entendimento e nesse sentido voto com o relator. Conselheira Analu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 24.715, que tem como relator a vossa excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco, que eu quero passar a palavra. Retiro de pauta, senhor presidente, esse processo. Retirado de pauta ao processo, a pedida do relator. Passamos ao processo 22.138, que tem como relator, a sua excelência, a conselheira Dulcineia Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe em exercício, doutor João Exidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratos altos da pressão de contas da Companhia de Colonização do Acre, Colonac, o exercício é de 2015, de responsabilidade da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale. Em 28 de abril do ano de 2016, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação regente. E conforme estabelece a portaria número 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o envio a DAFO, que se manifestou através da 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, considerando irregulares as contas apresentadas pela Companhia de Colonização do Acre, Colonacre, as folhas 44 e 68. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi realizada a citação da gestora, bem como dos senhores Manuel Weines Machado Pérez, Marcelo Messias de Carvalho e Maria de Fátima Viana Fontenelle, tendo sido apresentados os esclarecimentos de folhas 88 e 234 pelos senhores Lucilene de Souza Rodrigues Vale e Manuel Weines Machado Pérez, sobre os quais a 3ª Inspetoria-Geral de Controle Externo emitiu relatório técnico conclusivo às folhas 240 e 264, se manifestando pela realização de nova citação dos senhores João Pereira da Costa, Lucilene de Souza Rodrigues Vale, Sara Alessandra Lima Modesto, Emanuel Weines, Machado Pérez, em razão da detecção de fatos novos. Após realizada a citação, foi apresentada a defesa pelo senhor João Pereira da Costa, ex-liquidante da Colonacre, folhas 280 e 308, tendo a 3ª IGCS manifestado as folhas 311 e 325 pela irregularidade das contas nos termos do artigo 51, terceiro, a linha B da Lei Complementar Estadual 38,93, encaminhados aos autos ao Ministério Público Especial, a ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, manifestou-se pela irregularidade das contas apresentadas, sugerindo a citação da liquidante para esclarecimento quanto à contratação do Centro de Integração em Empresa-Escola-CEI. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual 38,93, bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi realizada a citação da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale, que deixou transcorrer o prazo em Nauves. Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zé Vido Lima, pronunciou-se as folhas 348,349, é o relatório. Uma palavra à sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata os autos da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Estado do Acre, Colonacre, exercício de 2015. registre-se que essa companhia está em processo de liquidação extrajudicial desde 20 de abril de 1989, ou seja, daqui a menos de dois meses, ela já vai estar há 30 anos em processo de liquidação. Mesmo assim, com as suas atividades praticamente paralisadas, no exercício em questão, a entidade firmou o contrato com o Centro de Integração Empresa-Escola para a seleção de estagiários e pagou a quantia de R$ 7.776,00, sem demonstrar a necessidade e a finalidade pública para tal gasto. Além disso, contratou empresa de contabilidade selecionando através da seleção de três propostas, sendo que em uma das propostas a empresa contratada, a pessoa contratada era proprietária da empresa. Na outra proposta, a pessoa contratada era sócio-gerente e a outra proposta não tinha habilitação legal, não tinha o selo de habilitação no Conselho. ou seja, não tinha habilitação técnica. Isso comprovado, inclusive, com o parecer jurídico da entidade. Mesmo assim, foi contratado o senhor Manuel Vannes Machado Pérez, o contrato não foi publicado e a prestação de contas registra erros contábeis como inexistência de inventário de bens móveis e imóveis, ausência de reavaliação do valor das edificações que contabilmente estão totalmente depreciadas, mas esses bens estão aí para serem transferidos ou revertidos ao acionista majoritário, que é o governo do Estado. A despesa para pagamento desse contrato não foi empenhada à época própria, não existia recurso para o pagamento no valor de 6.400 reais, só foi quitado no exercício seguinte, isso infringe o artigo 60 da lei 4.320 barra 64, a lei de responsabilidade fiscal, a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1.282 barra 2010 em vigor à época, a lei das licitações, só para fazer referência a algumas. registrou também débito em razão do pagamento em atraso, ou seja, referente a juros e multas no recolhimento do imposto de renda retido na fonte do INSS no valor de 862,87 reais. Quanto a esse débito, o Ministério Público de Contas entende que apesar de quantificado, individualizado, a folha de pagamento não era feita pela própria entidade, apesar da autonomia administrativa dela, era feita pela Secretaria de Gestão Administrativa, sendo assim, a responsabilidade pelo atraso, se ele deveria ser do gestor de tal secretaria, então, nesse sentido, pede-se que seja apurado por ocasião da análise da prestação de contas dessa secretaria por esse tribunal. Há uma divergência entre o valor pago e o contabilizado a título de imposto de renda retido na fonte no valor de 1.051,34 reais que foram identificados, são erros contábeis crassos, esse imposto de renda foi lançado uma parte como salários, outro como obrigações patronais e outro como indenizações e restituições trabalhistas, como salários da quantia de 59,18 reais, como obrigações patronais de 198,74 reais e como indenizações e restituições trabalhistas de 793,42 reais. Há também uma divergência no valor do INSS patronal de 1.174,27 reais. E essa divergência é em razão do montante pago no exercício e o montante conciliado no quadro de detalhamento da despesa. Na verdade, também tem o lançamento de contribuição previdenciária da ordem de 70.885,36 reais descontada do empregado, mas lançada junto com a contribuição patronal. Então, são erros primários e extremamente graves do ponto de vista contábil. Não foram publicadas as demonstrações financeiras, não houve publicação da portaria de nomeação do responsável pelo controle interno, nem houve a elaboração de cronograma para que a finalidade de liquidação, a atividade de liquidação se encerrasse, uma vez que já está há quase 30 anos, causando apenas despesa com os salários dos servidores da ordem de 885.507,22 reais. Isso fez com que a empresa continuasse aumentando o seu prejuízo neste exercício da ordem de 5.810,89 reais. Ante todo exposto, este Ministério Público de Contas opina pela irregularidade das contas em tela, com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da mesma norma, a senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale, liquidante no período de 9 de fevereiro de 2015 a 31 de 12 de 2015, diante das graves infringências das normas de regência da matéria. foi citada para justificar os gastos com o estagiário sob pena de responsabilização e conforme se ouviu do relatório, não acudiu à oportunidade. Pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38,93, a senhora Sara Alessandra Lima Modesto, liquidante no período entre 2 de janeiro e 15 de janeiro de 2015, em razão das graves infringências à legislação de regência verificadas no processo de escolha da empresa Vannes Contabilidade Assessoria e Sistemas, conforme já relatado. Três, pela aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica ao senhor Manuel Vannes Machado Pérez, contabilista, em razão das infringências verificadas, neste parecer, bem como pela execução de despesas sem o devido registro contábil na data oportuna, conforme evidenciado neste pronunciamento. Este é o parecer da lava da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, sua excelência, relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Nessa pauta de hoje, nós vamos estar julgando as contas da Colonacre do exercício de 2015 e do exercício de 2016, onde todos os atos que foram aqui verificados, eles foram totalmente corrigidos, dando a regularidade plena na prestação de contas de 2016. Nesse sentido, tendo em vista o esforço feito pela gestora para a correção no ano de 2016, foi exposto o voto nos termos do artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 pela aprovação da prestação de contas da Companhia de Colonização do Acre, Colonacre, relativo ao exercício de 2015, período de 9 de fevereiro a 31 de 12 de 2015, de responsabilidade da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale, considerando-a regular com ressalva, valendo como ressalvas a ausência de publicação das demonstrações financeiras em jornal de grande circulação e da ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 7 de abril de 2015, em desacordo com previsto nos artigos 289, parágrafo 5º e do 134 da Lei nº 6.476, respectivamente, inventário dos bens móveis e imóveis e relatório de movimentação apresentados em desacordo com previsto nos itens 13 e 14 do anexo 7 da Resolução TCE nº 87, de 2013, contrato firmado com o CIE no valor global de R$ 7.776,00 para indicação de estagiários, ausência de publicação dos estratos dos contratos firmados no exercício em desacordo com o previsto no artigo 61 da Lei das Licitações, ausência de empenho dos serviços executados no exercício de 2015, nos termos do artigo 60 da Lei 4.320,64, indisponibilidade financeira para arcar com os pagamentos devidos e não registrados relativos a 2015 e pagamentos de multas e juros em decorrência do atraso no recolhimento do imposto de renda retido na fonte INSS, contribuição previdenciária e inconsistências entre os valores mencionados nos documentos de arrecadação federal DARF e o registrado na demonstração de resultado do exercício DRE. Aprovação da pressão de contas da Companhia de Colonização do Acre Colonacre relativo ao exercício de 2015, período de 1º de janeiro a 15 de janeiro de 2015, de responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto, considerando-a regular com ressalvas, valendo como ressalvas a inobservância durante a realização do convite de que as empresas participantes J e W Contabilidade Ômega Contabilidade Computação SC Limitada não estavam habilitadas a prestar serviços de contabilidade nos termos dos artigos 20 e 21 da Resolução CFC nº 1370 de 2011 e artigo 1º da Resolução CRC nº 1390 de 2012, prejuízo à ampla concorrência ao princípio da isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a administração quando da contratação de Manuel Enes Machado Pérez ME e J e W Contabilidade e Sistema Limitada. Pelo envio de notificação ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Acre para que informe as providências que estão sendo adotadas para execução de alguma das medidas previstas no artigo 48 inciso VI da Lei Complementar Estadual 355 de 2018 ao atual liquidante da Companhia de Colonização do Acre e Colonacre para conhecimento do acórdão proferido e a adoção de providências necessárias à correção das falhas apontadas e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto senhoras e senhores eu acompanho para ser ministerial e sua totalidade aplica multa a gestão de 14.270 reais para as duas para as duas eu quero ir a mais detalhes porque nós sabemos que tem aí desde 50 empresas a ser liquidadas aí constando meramente do patrimônio do Estado aí que isso aí era para ter um liquidante e acabou enfim não quero entrar em detalhes paro aqui conselheiro José Valmir Ribeiro voto no mesmo termos do voto do nobre conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro excelência até para facilitar depois a proletação do voto eu acompanho a nobre relatora na parte da gestão com relação com relação àqueles porque aqui nós temos vários gestores neste período então nós temos que classificar as duas gestoras na sua prestação de contas então a senhora Lucilene que vem a partir de fevereiro até o final e é lá que então nós temos o problema de inventário de bens mas aqui nós temos seguido o prazo do STN que prorrogou essa entrega o tribunal cria mais cedo mas temos aceitado isso tem a falta de cobertura financeira no valor de 6.400 reais e multa de 800 reais valores de pequena monta o controle interno ausência de publicação da ata então nesta linha com relação a senhora Lucilene de Souza Rodrigues de Vale eu acompanho a nobre relatora na regularidade com ressalva com relação a primeira parte da gestão e aqui realmente faz sentido todas as nossas críticas com relação a prorrogação deste tempo da colonaca mas também faz sentido ela permanecer em função da renegociação de dívida trabalhista que foi boa para o Estado agora o interessante seria que realmente só tivesse um interventor não precisa haver mais despesa daí perfeito mas como é um ato discricionário esse tribunal só pode fazer as recomendações então sem entrar muito nesta nesta seara mas frisando que está correto esse entendimento que precisa ser reduzido não faz sentido ter despesa ali na outra gestora a primeira ela apesar do pouco tempo que esteve na gestão ela conseguiu fazer uma homologação em um contrato de uma empresa onde a sua habilitação não foi perfeita porque a instrução não fala em sobrepreço nem em superfaturamento mas ficou constatado que as duas empresas que concorreram tinham um sócio em comum então não houve disputa de preço então houve algum problema na licitação e aqui para ela a irregularidade das contas com a multa de 7.140 reais e não os 14.280 porque ela ficou pouco tempo lá então só em função disso 7.140 reais é como voto excelência conselheiro ronaldo polanco com a relatora presidente conselheira Nalu Maria com a relatora senhor presidente um, dois, três então quatro em parte com quatro com relação a aprovação da gestora Lucilene que o conselheiro Maliro votou aprovando também pela regularidade com ressalva e nesse caso ficaram vencidos o conselheiro José Augusto e o conselheiro Valmir no outro na outra gestora que é um período bem pequenininho deu empate empate e eu desempato nos termos do voto da conselheira relatora então por maioria nos termos do voto da conselheira relatora Continuamos com o processo 124 315 que continua como relatora a nova conselheira Lucinéia Benício Obrigada excelência esse processo como eu bem adiantei é também a prestação de contas da colonaca agora do exercício 2016 a responsável é a senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale em 27 de abril 2017 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo segundo inciso segundo da resolução TCE 87 28 de novembro de 2013 consoante o comando da portaria 59 que define a tramitação dos processos houve a autuação registro e a distribuição por parte da secretaria de sessões o encaminhamento a DAFO para manifestação por meio da terceira inspetoria que o fez as folhas 3950 considerando irregulares as contas apresentadas e obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório e da ampla e da ampla defesa foi realizada a citação da gestora que apresentou esclarecimento às folhas 59 74 tendo a terceira inspetoria geral emitido relatório técnico conclusivo considerando regular a prestação de contas em análise encaminhados dos autos ao ministério público de contas seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nélio de Oliveira manifestou-se pela regularidade das contas apresentadas é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão dotada de seus documentos de estilo sob a responsabilidade da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale liquidante extrajudicial constando em seu desabono o seguinte divergência no valor efetivamente contratado com o centro de integração escola empresa CIE e o apresentado no demonstrativo do CIPAC da ordem de 981 reais inconsistência na informação relativa ao período da dívida do FGTS existente no valor de 35.906 reais e 13 centavos e ausência de informações sobre os débitos no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Receita Federal e Instituto Nacional do Seguro Social impossibilitando a aferição da situação fiscal da companhia citada a responsável sua resposta intempestiva segundo a instrução logrou justificar ou eliminar os itens questionados isto posto endossamos a sugestão de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado excelência conforme eu tinha já falado no processo anterior você vê que o esforço de todos os itens estarem devidamente corrigidos com o cumprimento exato de tudo que as normas de gestão estabelecem nesse sentido e antes posto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 voto pela aprovação da prestação de contas da companhia de colonização do estado Acre Colonacre relativo ao exercício de 2016 de responsabilidade da senhora Lucilene de Souza Rodrigues Vale considerando-a regular e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estila como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhoras e senhores conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalô Maria senhor presidente eu tenho votado nessas nessas empresas essas indiretas que pela regular com ressalva e a ressalva seria a inoperância do é a gente na verdade a gente tinha conselheira Nalô me permita uma parte eu não posso e até acato o entendimento da conselheira mas não posso imprimi-la no meu voto porque a inoperância ela não é não é ela não é de responsabilidade do gestor e é que na pressão de contas nós analisamos os atos de gestão então como é um ato que não depende dele muito pelo contrário depende do poder executivo do chefe do poder executivo que também depende de inúmeras circunstâncias nós sabemos as condições dessas empresas que caminham aí como bem destacou o nosso procurador doutor João Isidro há anos e anos com contas imensas que o estado está pagando então nesse sentido que eu acato tanto o parecer a área da área técnica análise quanto o parecer ministerial pela regularidade das contas eu voto pela regular com ressalva e colocando a ressalva essa questão da pois não nobre conselheira então por maioria nos termos da voto da conselheira relatora que foi regular vencida a conselheira na louca vota por regular com ressalva e encaminhamento essa é a decisão passamos ao processo 24.533 que continua como relatora sua excelência conselheira do sinéia benício que eu passo a palavra obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista em razão do descumprimento do acórdão 10.573 de 30 de novembro de 2017 proferido nos autos da auditoria operacional número 21.682 de 2016 40 realizada nos regimes próprios de previdência social instituídos pelo estado do Acre Acre Previdência e município de Rio Branco RB Prev de minha relatoria plenário decidiu nos termos da emenda aqui proposta e a DAFO por meio da terceira inspetoria geral de controle externo se manifestou aqui no aqui na decisão do voto dos autos da auditoria se decidiu vistos relatados e discutidos dos autos do processo acima identificado acordam os membros do tribunal por unanimidade aprovar o relatório e tudo mais e no item 2 notificar os responsáveis para que no prazo de 90 dias elaborem plano de ação com a concordância do governador do estado do Acre no caso do Acre Previdência e do prefeito municipal de Rio Branco no caso do RB Prev acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria e aqui a DAFO por meio da terceira inspetoria geral de controle externo se manifestou pela citação do responsável tendo em vista o não envio do plano de ação acompanhado de cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria em desacordo com o acordo do número 10.573 2017 então teve uma decisão sobre a auditoria que foi feita no Acre Previdência e dentro dessa lesão tinha algumas determinações e em razão disso é que esse processo então foi aberto em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa houve a citação do responsável por meio do diário eletrônico de contas número 904 divulgado no dia 20 de julho de 2018 tendo o gestor apresentado sua defesa as folhas 154, 176 e 190, 197 e sobre as quais a DAFO se manifestou as folhas 179, 184 e 200, 209 pela aplicação de multa com fundamento no artigo 89 quarto da lei complementar 38,93 Ministério Público de Contas em manifestação subscrita por seu ilustre procurador o chefe doutor Sérgio com emendança pronunciou-se pela aplicação de multa pelo descumprimento do acordo 10.573 de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto para apurar a responsabilidade do diretor presidente do instituto de previdência do estado do Acre por descumprimento ao item 2 do acordo 10.573 barra 2017 plenário que determinou que o gestor no prazo de 90 dias elaborasse um plano de ação para saneamento das contas do fundo além disso também fez algumas determinações dentre elas que o gestor concentrasse as atividades de concessão manutenção manutenção e pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensões dos servidores públicos do estado do Acre na unidade gestora ou seja no Acre Previdência dois que implantasse o controle interno três que se assegurasse que todos os membros do conselho fiscal fossem segurados do regime próprio do estado quatro que formalizasse uma solicitação aos órgãos e poderes pedindo informações cadastrais de todos os servidores conforme a norma estabelecida no artigo 46 inciso 2 da orientação normativa do Ministério da Previdência Social número 2 de 2009 combinado com o artigo 98 da lei complementar estadual 154 barra 2005 que solicitasse dessas entidades órgãos e poderes informações necessárias a conferência individualizada do cálculo das contribuições que mantivesse a base cadastral completa de todos os poderes e órgãos que realizasse estudos comprobatórios quanto a viabilidade orçamentária e financeira do Estado a fim de promover a imediata implantação do plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial e comprovar essa regularização do envio dos demonstrativos previdenciários conforme portaria do Ministério da Previdência Social número 204 barra 2008 e número 21 barra 2013 e doravante que esse demonstrativo fosse encaminhado até o dia último dia útil do mês subsequente ao bimestre formalizasse o processo de cobrança das contribuições não repassadas pelo Poder Executivo que comprovasse ações efetivas junto ao Tribunal de Contas do Estado ao Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça a fim de proceder o recolhimento das contribuições patronais de seus servidores elaborasse o demonstrativo das informações previdenciárias com informações fidedignas providenciasse o registro contábil da arrecadação das contribuições previdenciárias com informações necessárias e a sua perfeita identificação formalizasse o procedimento de retenção dos valores junto ao Tesouro Estadual caso o atraso nos repasses fosse superior a 30 dias que disponibilizasse a todos os seus segurados no sítio eletrônico todas as informações previstas no artigo 3º e 6º da portaria MPS 1519 barra 2011 que nomeasse os membros do comitê de investimento que estruturasse a unidade com o quadro próprio de pessoal capacitasse os membros do conselho e publicasse o calendário de atas e reuniões do conselho realizasse o censo previdenciário estudos mais aprofundados da situação do mercado financeiro e dependendo das perspectivas rever a meta estabelecida na política de investimento para aplicação de recursos do fundo a fim de que a taxa de juros real projetada nos demonstrativos de resultados de avaliação atuarial atenda a portaria MTPS número 403 barra 2008 realizar-se estudos suficientes para a projeção do crescimento real do salário dos servidores ativos que são segurados do regime próprio de previdência social para que os demonstrativos de resultado da avaliação atuarial apresente no quadro hipóteses demográficas econômicas e financeiras uma projeção do crescimento real de salários tecnicamente embasada promover esse curso de capacitação para os conselheiros do conselho fiscal e estadual de previdência social realizar essa capacitação continuada nos membros do comitê de investimento o gestor foi notificado para cumprir a decisão em 6 de fevereiro de 2018 e não apresentou resposta a esta corte de contas as providências tomadas após essa citação são parciais datadas de 3 de agosto de 2018 após a citação nesse processo de apuração de responsabilidade portanto depois do prazo de 90 dias ficar fixado pelo acordo dessa corte de contas além disso se limitar a correção dos itens 2, 4 5 e 8 supra no caso dos itens 4 e 5 não há comprovação do cumprimento do que foi determinado quanto a 83 a lista de folha 167 barra 168 e as fichas posteriores provam que uma conselheira está fora da exigência legal por não ser assegurada do regime próprio de previdência social é a senhora Tatiana do Carmo Ferreira Brasil Galo antes exposto este ministério público de contas opina pela aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor José de Anchieta Batista diretor presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre pelo descumprimento parcial das determinações do acordo do TSEAC número 10.573 barra 2017 plenário este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada excelência trata-se de processo autônomo instaurado o intuito de apurar a responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista em razão do descumprimento do acórdão 10.573 2017 que determinou o envio no prazo de 90 dias de plano de ação com a concordância do governador do estado acompanhado de cronograma de adação das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria o ex-gestor encaminhou as providências adotadas e elencou as que dependiam do chefe do executivo tendo em vista a ausência de autonomia do Acre Previdência bem como dos chefes das demais unidades inclusive desta corte de contas folha 196 197 de certo que não houve devido planejamento e envio de plano de ação contendo cronograma acerca das providências a serem adotadas contudo observo que o ex-gestor atuou objetivando implementar as ações que a ele eram possíveis e a aplicação de multa se revela inocua nesse momento considerando que o objetivo na verdade é a adequação da autarquia ao cenário atual no qual aos segurados é alardeada a falência do regime e propagado o perigo quanto ao não pagamento dos proventos em momento futuro se não houver uma ampla e profunda reforma desse modo excepcionalmente entendo possível afastar a multa prevista no artigo 89 inciso 4 da lei complementar número 38 barra 93 com fundamento no artigo 22 do decreto lei número 4.657 de 4 de setembro de 1942 sem prejuízo de que seja encaminhado o resultado da auditoria aos atuais chefes do executivo e diretor-presidente do Acre Previdência para conhecimento bem como ao atual relator das contas da unidade posto isso voto pela remessa de cópia do acórdão que vier a ser proferido ao ilustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro relator das contas do Acre Previdência no bienio 2019-2020 e a DAFO para acompanhamento ou realização de nova auditoria esse foi o caso pelo envio do acordo número 10.573 de 30 de novembro de 2017 proferido nos autos da auditoria operacional número 21.682 de 2016 ao ilustre governador do estado do Acre e ao instituto de previdência também deste estado Acre Previdência para Conhecimento e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto me acompanha relator excelência conselheiro Valbir Beiro acompanha o voto do seu presidente conselheiro Antônio Malheira excelência acompanha o voto inclusive pude acompanhar assim o desespero dos gestores para poder responder porque nós elencamos para eles eu não lembro o processo foi 18 itens 20 itens exatamente mas foram muito bem colocados pelo pelo nove doutor João Isidro e alguns impossíveis de ser praticados neste instante não que não possa ser feito como por exemplo realizar estudos comprobatórios da viabilidade orçamentária e financeira do estado para normalizar a adequação do déficit impossível ano passado 480 milhões 2019 540 2020 630 2022 1 bilhão coitado da previdência isto é um problema de estado de governo que se não for solucionado levará o estado a uma bancarrota então assim nessa situação do desespero ele apresentou a defesa e este tribunal mesmo que intempestível este tribunal tem sempre trazido pôs altos pelo princípio da busca da verdade real então entendo realmente que ele conseguiu atender aqueles que estavam ao seu alcance e outros não como retenção de valores junto ao tesouro é o item 13 impossível dele poder fazer isso coitado dele como é que ele vai lá buscar ele tem que pedir com o Pires na mão porque em outubro de 2016 o arquiprevidência quebrou então valor zero ele hoje sobrevive dos encargos da folha do patronal daquele valor que nós como 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 filiados ao regime próprio de previdência contribuímos todos nós o servidor público e o resto com o Pires na mão complementar com com o executivo então nesse sentido sensata ponderado a colocação da nova relator eu acompanho na íntegra o voto excelência conselheiro ronald polanco senhor presidente nobre conselheira conselheira na verdade até no início desse mandato ou do exercício 2019 até cheguei exagerado no período em que nós sugeria aumentar até o percentual que os os servidores devem contribuir lá na frente como você cita 2022 há uma crise mesmo é fiscal não é do orçamento previdenciário porque nós sabemos eu estava no parlamento inclusive fiz uma colocação lá se a previdência do regime geral tem um recolhimento de 20% do patronal e tem períodos que tem crise você imagina nós imaginamos como ficaria o o a previdência recolhendo apenas naquele período eu acho que era 12% ou 13 agora está quanto 14 era 11 era insustentável ali isso foi colocado eu acho que fiz esse discurso na Assembleia em 2000 haverá crise é insustentável nós vamos nos aposentar no regime geral é pela média acho que dos 80 meses de contribuição no regime público é é pela totalidade da contribuição e você recolhendo 11% agora em 14 os dias estavam contados desde o início agora é só em nenhum momento o que o procurador e nós colocamos para ele apresentar foi era para ter desde o início já ter sido questionado esse regime é insustentável e vamos pagar agora a conta quem vai sustentar isso é o orçamento fiscal o que que nós vamos fazer eu por isso que eu sempre chamei desde o início ou se faz um pacto de redução de despesa de custeio de um modo geral ou nós vamos antecipar o conselheiro Malheiro está sendo eu acho que isso aí vem antes de 2022 a crise a crise de pagamento do setor público mas não conseguimos ainda cair na real eu só acho que esse pacto tem que ser urgente porque não existe fundo não existe possibilidade nenhuma de você sustentar essa situação de uma despesa pública que cresce muito mais com a dinâmica muito mais superior do que a receita e a receita previdenciária é pior ainda bom a sugestão é de fazer um grande pacto mas por enquanto vamos continuar nos iludindo ou nos enganando eu vou acompanhar o voto da conselheira mas desde o início sempre achei que era insustentável a situação que a gente manteve esse tempo todo conselheira com a relatora aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos ao processo 21.206 que tem como relatora sua excelência a conselheira na lua maria senhor presidente quero cumprimentá-lo como também o doutor joão as conselheiras conselheiros senhoras senhores eu vou retirar esse processo de pauta pois não nobre conselheira retirado de pauta o processo passamos o processo 24.502 que continua como relatora a conselheira na lua maria obrigada senhor presidente trato os autos de recurso de reconsideração interposto pelos senhores Rogério de Souza Campos e o Demar Messias da Silva ambos contadores responsáveis pela geração e caminhamento das informações contábil e meio eletrônico quanto a decisão proferida por esse acordo de conta no acordo 10.548 de 2017 plenário TCA em seção realizada no dia 9 de 11 de 2018 os recorrentes conformados com a decisão interpuseram em 7 de 5 de 2018 as folhas 2 e 10 a razão do recurso aqui colocado o ministério público de conta por meu e-mail por meu seu ilustre procurador doutor chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça manifesta-se as folhas 5960 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação que é expressão do município de brasil do frio dele obrigado senhor presidente o senhor e-mail do e-mail Obrigado. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Rogério de Souza Campos e Wildemar Messias da Silva, contadores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, no exercício 2014, com a finalidade de reformar o Acordo 10.548-2017, que julgou a prestação de contas daquele exercício. Com pulsão dos autos, verifica-se que os recorrentes lograram êxito em remover parcialmente as irregularidades catalogadas no Acordo que deu origem ao presente recurso. A terceira IGCE acatua as justificativas apresentadas quanto à baixa injustificada na contabilidade do valor de R$ 817.147,28, lançado como ordem bancária de transferências voluntárias do item 4, sub-item A do Acordo Recorrido, tendo em vista que o valor pendente de regularização já não aparece na prestação de contas do exercício 2015. Além disso, em consulta ao site oficial SINCOV, foi possível atestar a regularidade do convênio, estando devidamente finalizado, sem devolução de valores e sem efetivação de dano ao horário. Outro ponto que merece reavaliação de interpretação refere-se à divergência de R$ 765,96, entre o valor registrado na demonstração das variações patrimoniais, na conta materiais e bens de consumo, o valor de R$ 548.192,88, e o valor registrado no inventário analítico do almoxarifado, que registra R$ 547.426,92, e tem 4, sub-item C do Acordo Recorrido. Ocorre que a diferença, essa diferença, tem origem na inconsistência do sistema patrimonial quando comparado com o sistema de administração orçamentária financeira e contábil, e foi devidamente demonstrada nos autos o ajuste entre esses sistemas igualando os valores. Ademais, quanto à diferença de R$ 5.780,66 em travos, no lançamento da receita recebida através do convênio, item 4, sub-item D do Acordo, ficou confirmado que o convênio está encerrado, contas aprovadas, sem dano, conforme consulta ao SICOV. SICOV. Por fim, o Acórdão 10.548 deste Tribunal contém um erro material na redação do item 5, onde se lê item 3, leia-se item 4. Antes exposto, este MPC opina pelo conhecimento do recurso, parcial do recurso, para aprovimento parcial, retirando da decisão recorrida as irregularidades elencadas nas alíneas A, C e D do item 4, corrigindo o item 5, para que se leia item 4 ao invés de item 3, mantendo-se a irregularidade da prestação de contas, por grave fração à norma legal, a multa-sanção e as demais combinações do acordo recorrido. Este é o parecer da lábora do Procurador Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, Sua Excelência, a relatura para seu voto. Como foi lido pelo Ministério Público de Contas, eram contadores que entraram com recurso, o gestor não entrou com recurso, foram os dois contadores e resolveram a situação pendente. Na verdade, não resolveram, mas a DAF, como tinha as condições de resolver, acabou resolvendo. Então, vou direto ao voto. Pelo conhecimento do presente recurso, por seu próprio tempestivo, para no mérito. Dá-lhe provimento total no sentido de excluir a multa imputada no Acordo 10.548-2017, plenário TCL e senhores Rogério de Souza Campos e o Demar Messias da Silva, contadores. Dá ciência ao senhor Jefferson Lunardi Gogo, diretor-presidente à época acerca do teor dessa decisão, retificar o item 5 do Acordo 10.548-2017, plenário TCL, substituindo o termo item 3 para item 4 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a relatura. Conselheiro Valmir Ribeiro. Com o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhores. Não, a gente não pode adentrar na prestação de contas, porque, no caso, a prestação de contas não foi analisada, eu só analisei a questão dos contadores. Agora, a gente pede que notifique o gestor, e eu acho que o gestor, diante dessa situação, ele pode. Mas eu achei que não poderia ver a prestação de contas. Eu teria que olhar a prestação de contas, analisar a prestação de contas. Só foi analisado aqueles itens. Porque tem um pedido de reconsideração. Excelência, então, assim, discordando em parte nesse sentido, entendo que como nós retiramos os motivos que levaram à irregularidade, que era a devolução, por causa de não ter sido, por ter sido dado uma baixa na ordem bancária de transferência voluntária sem justificativa, então ficou estranho. É um elemento, é um erro bem... Elementar, mas ele transforma, mas agora ele foi comprovado, e foi ele a base principal para julgar as contas irregulares, mesmo que o gestor não tenha vindo, pelo princípio da autotela, no meu voto, as contas, eu acato os recursos, no mérito do provimento, acompanhando o voto da nova relatora, classificando as contas como regulares com ressalva. Mesmo porque o acordo se referia a isso... Senhor presidente, eu incorporo, eu acho muito mais... É porque o acordo se refere a essa situação... Eu acho até... Sim, encerra o processo. ...de economicidade, eu também, no momento, pensei, viu, mas... Então, a senhora acata os outros conselheiros também? Acata, com certeza. Não, essa situação, eu estou falando de uma situação numa pressão de contas, não é? Conselheiro Ronaldo Polanco, com a relatora, que acatou, ou, conselheira, já vou ouvir, é, conselheira Dulce, aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheira relatora, que passamos ao processo agora 23.556, que tem como relatora a sua excelência, conselheira, substituta Maria de Jesus, e aqui eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor procurador, nobre secretária, Trata-se de processo instaurado a partir da Comunicação Interna, número 44, de 2017, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, informando sobre a expedição da medida provisória, número 2, de 2017, de 3 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, número 11.968, de 4 de janeiro de 2017, alterando a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, criando e aumentando cargos, sem observância, por parte doente, da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gastos com o pessoal. registrado e autuado, esta relatora expediu medida cautelar, determinando que o Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul, senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, suspendesse os efeitos, bem como revogasse os atos praticados decorrente da medida provisória número 2, por serem nulos de pleno direito, e ainda concedeu prazo para prestar os esclarecimentos que entendesse oportunos acerca do fato noticiado. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para aparecer, onde o procurador João Isidro de Melo Neto opinou pela ratificação da medida cautelar adotada. Submetida ao pleno, na sessão número 1.272, do dia 16 de fevereiro de 2017, a medida cautelar foi ratificada por unanimidade. Notificado pelo Diário Eletrônico de Contas, número 574, de 15 de fevereiro de 2017, o gestor encaminhou defesa em 5 de abril, esclarecendo que a municipalidade observou a determinação da Corte de Contas e, por meio do decreto número 114, de 21 de fevereiro, exonerou todos os servidores que haviam sido nomeados para cargo comissionado por ocasião da medida provisória número 2, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, número 12.001, de 22 de fevereiro. Demonstra que solicitou da Câmara Municipal a retirada da medida provisória da pauta de votações. Por fim, encaminha uma liminar e mandato de segurança expedida pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, que suspende os efeitos da decisão cautelar proferida nos presentes autos. O processo foi encaminhado para análise técnica, que sugeriu a notificação do gestor para apresentar razões de justificativa a respeito dos seguintes pontos suscitados no relatório. A medida provisória número 2 foi editada sem a realização da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, bem como sem as premissas e metodologia de cálculo. Verificam-se ações que aumentar a despesa de pessoal, portanto, sugere a aplicação de multa ao gestor e necessidade de adoção de medidas efetivas para reconduzir as despesas de pessoal ao patamar exigido em lei. Entendendo que o gestor acatou a decisão cautelar emitida por esta corte, pelo exposto em sua defesa, esta relatora encaminhou novamente o processo ao Ministério Público de Contas, o qual solicitou a citação do responsável pela Secretaria Municipal de Gestão e Administração de Cruzeiro do Sul, considerando que a medida provisória número 2 foi convertida na Lei nº 749, de 3 de maio de 2017, e considerando também que este órgão, a Secretaria Municipal de Gestão e Administração, é a responsável operacional quanto à implementação das medidas. Procedeu-se a citação do secretário municipal de gestão administrativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que não apresentou quaisquer documentos ou justificativas conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões, a folha 7.1 dos autos. O Ministério Público de Contas manifestou-se novamente, por meio do senhor procurador João Zid Melo Neto, as folhas 74 a 78. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de inspeção, originado de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, por meio do qual se verificou que o município de Cruzeiro do Sul editou, em janeiro de 2017, a medida provisória nº 2, cujo objeto era a alteração da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, com a criação de cargos, alteração de remunerações, tudo isso quando o ente já registrava excesso no total das despesas com o pessoal. Em análise perfunctória, esta corte proferiu medida cautelar, determinando a origem, a suspensão da prática de atos em decorrência desse ato normativo. Devidamente citado, notificado dessa decisão, o gestor informa ao tribunal que acatou a cautelar e anulou os atos decorrentes da medida provisória. Paralelamente ou simultaneamente, ingressou junto ao Tribunal de Justiça, com mandado de segurança, pedindo a suspensão dos efeitos da cautelar expedida pela Corte. O Tribunal de Justiça, analisando os atos do mandado de segurança, caçou a cautelar desse tribunal sob o fundamento de que as contas do chefe do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, são de competência do Poder Legislativo respectivo, segundo o entendimento dominante no Supremo Tribunal Federal e, neste cenário, compete aos tribunais de contas apenas a emissão de parecer prévio de caráter opinativo. Na verdade, a Constituição da República Federativa do Brasil atribui, além desse caráter opinativo, aos tribunais de contas, competências próprias e específicas, tal como disciplinado no artigo 71 e seus incisos. Artigo 71, inciso 4, compete ao Tribunal de Contas realizar por iniciativa própria ou a solicitação da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou de Comissão Técnica inspeções, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos três poderes e demais entidades referidas no inciso 2. Inciso 8, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de conta, as sanções previstas em lei. Inciso 9, assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, caso verifique alguma irregularidade. Desse modo, no exercício de tais competências, competências privativas, não se confunde o exercício dessas competências, não se confunde com o julgamento de contas, ou seja, podem as cortes de contas reconhecer e declarar a irregularidade, aplicando diretamente em favor dos gestores responsáveis às sanções previstas em lei. Sendo assim, verificada a extrapolação do limite de despesa de pessoal, verificadas as normas da lei de responsabilidade fiscal, este tribunal agiu no exercício regular de sua competência constitucional. Além disso, a Lei Federal 10.028 também atribui competência específica a esta corte de contas, aos tribunais de contas, para a verificação do cumprimento dos limites da despesa total com o pessoal. e, havendo, por exemplo, o descumprimento na obrigação de reduzir a despesa quando essa é ultrapassada, a possibilidade de aplicação de multa independente de manifestação do poder legislativo respectivo. Desse modo, não obstante tênue o egrégio plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Acre reconhecida a incompetência dessa corte de contas para suspender diretamente ato normativo editado pelo ente municipal, a situação de irregularidade nas contas públicas municipais do Cusco do Sul restou efetivamente constatada. Demonstrando-se, inclusive, sua reiteração no tempo. Ocorre o seguinte, em se tratando de ato legislativo, esta corte de contas não tem competência para poder fazer a suspensão ou a anulação ou a determinação de sua retirada do mundo jurídico. Mas ela tem competência para os efeitos jurídicos concretos decorrentes da aplicação dessa lei. E é disso que nós estamos falando. E o acordo do Tribunal de Justiça fala dessa questão normativa, não disso. Com efeito, conforme a análise técnica, a despesa com o pessoal do município de Cruzeiro do Sul referente ao primeiro quadrimestre de 2017, época da edição do ato impugnado, representava 54,66% da receita corrente líquida, encontrando-se, portanto, acima do limite legal. Assim, por força do disposto no artigo 22, parágrafo único, incisos 2 e 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde o atingimento do patamar de 95% daquele limite, ou seja, 51,30, já estava vedada ao gestor a prática de quaisquer atos que importasse aumento da referida despesa, como a criação de cargos, alteração da estrutura funcional, precisamente o objeto do ato normativo impugnado. Ademais, conforme apurou a instrução, a Folha 60, os atos impugnados foram praticados sem a observância de outras cautelas específicas e obrigatórias impostas pelos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o estudo de impacto, a prova de que há recurso orçamentário para pagar aumento daquelas despesas no ano da edição e nos dois anos seguintes. Isso tudo, por força do disposto no artigo 21, inciso 1, do mesmo diploma, conduz a nulidade de pleno direito dos atos impugnados. Além disso, verificou-se que a gestão municipal não adotou qualquer providência no sentido de reconduzir a despesa aos limites legais. Aliás, vem permitindo a sua sucessiva elevação. O que caracteriza a conduta tipificada no artigo 5º, inciso 4, da Lei 10.028, barra 2000, que é a Lei de Crimes Fiscais. Portanto, restou constatada a situação de irregularidade fiscal consistente na inobservância dos limites legais da despesa com o pessoal da Prefeitura Municipal do Conselho do Sul, reiterada no tempo, bem como a omissão do ente municipal na adoção das medidas para a recondução da referida despesa aos limites legais, em afronto da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 10.028, barra 2000, e, com quanto não caiba a este tribunal a suspensão direta dos atos que importam e aumentam a despesa total de pessoal, que já se encontrava em situação de extrapolação, cabe-nos atuar em razão dos efeitos concretos da norma. Ou seja, está ressalvada a competência sancionatória da Corte, conforme disposto nesta lei e na Constituição Federal. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina. A, pela aplicação de multa em desfavor do gestor, senhor Manfrini Pinheiro da Costa, secretário municipal de gestão e administração do Conselho do Sul, responsável pela implementação das medidas decorrentes da lei municipal reputada como irregular, da multa prevista no artigo 89, insus 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em valor a ser fixado por esta Igreja Corte de Contas. B, pela aplicação em desfavor do gestor, senhor Iderley Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal do Cruzeiro do Sul, da multa prevista no artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028, barra 2000, pela irregularidade consistente na omissão em promover, no prazo previsto em lei, a redução da despesa total com o pessoal do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo da notificação ao atual gestor, para que promova a imediata redução da referida despesa, caso ainda se verifique o excesso, por meio dos instrumentos previstos no artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, tão logo verificada a extrapolação do limite, conforme também dispõe o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo diz que, em caso de excesso, o agente municipal pode demitir os servidores não estáveis, depois os cargos comissionados, e não sendo suficiente até os servidores estáveis. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a sua excelência, a relatora para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Embora acompanhando esse entendimento das competências exposto pelo Ministério Público, mas não trago essa discussão, não enfrento no voto. Mas, por todo esse posto e considerando que todos os atos decorreram do prefeito do município de Cruzeiro do Sul, inclusive as nomeações para a ocupação dos cargos, e considerando ainda que, em diversas decisões, esta corte determinou ao gestor a recondução da despesa de pessoal ao patamar previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é o caso dos acordos número 1.275 de 2017 da Primeira Câmara e os acordos 10.454 de 2017, 10.802 de 2018, 10.935 de 2018, 10.946 de 2018, todos do plenário, e que, ainda assim, durante os exercícios de 2017 de 2018, referida a despesa sempre esteve acima do limite legal, previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, e registrou o percentual de 58,56% da receita corrente líquida na última remessa, que aconteceu em janeiro já deste ano de 2019, proponho a este plenário que, determine ao gestor no prazo de 60 dias, contado da notificação desta decisão, a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo anular, se necessário, atos praticados em desacordo com as vedações do parágrafo 1 do artigo 22 do mesmo diploma legal. Aplique multa ao senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14.280, nos termos do inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 3893, combinado com o artigo 5º, inciso 4, e parágrafo 1º da Lei Federal nº 10.028, de 2000, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, em face da publicação da medida provisória nº 2, que foi convertida em lei, e considerando que, diante da necessidade de alterar a estrutura organizacional do Executivo Municipal, não adotou providências no sentido de reduzir a despesa com o pessoal para enquadrá-la no limite legal, não tendo sequer observado as vedações previamente especificadas na legislação que regulamenta a matéria. Então, não aplico multa do secretário municipal, porque eu entendo que todos os atos foram emanados da pessoa do prefeito daquele município. Determine a DAFO o acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal, determine o encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, a procuradora-chefe do Ministério Público e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e determine, por fim, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. E ressalto ainda de que foi verificado em todas as publicações do município, porque ficamos com dúvida com relação, no momento que ele atendeu a medida cautelar e anulou os atos de nomeação, não tínhamos comprovação de que isso tinha sido retomado e foi. Então, só para fundamentar, em consulta ao Diário Oficial do Estado do A, constatou-se que o gestor publicou o decreto número 176 de 2017, no dia 4 de maio, e que eu faço juntada nos autos desse decreto, o qual torna sem efeito o decreto 114, que foi o que anulava as nomeações. Então, assim, ficou revalidada todas as nomeações que foram feitas com fundamento na medida provisória. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, a proposta de voto da nova conselheira, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Valme Ribeiro. Eu acato a proposta de voto da nobre conselheira relatora. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, no mesmo sentido, apenas para não ter mais delongas, o judiciário usa a decisão do STF e foi apenas uma decisão não transitada em julgado, porque após a publicação houve embargo de declaração e até sintomático. Por que tantos anos se passaram e o STF não julga os embargos? Então, hoje nós ainda não temos uma decisão transitada em julgada que nos casse a prerrogativa de julgar o prefeito. Há também uma situação e é com uma discussão com repercussão geral. E quando foi caçada a nossa cautelar no judiciário, apenas houve uma inversão de ordem, porque hoje a contratação do pessoal é um ato complexo onde primeiro você reduz a despesa e depois você contrata. Quando o tribunal emite a cautelar, ele não diz não o contrato, ele diz obedeça a sequência do ato complexo, reduz a despesa e depois você contrata. Quando a cautelar do tribunal é caçada, apenas houve uma inversão, ou seja, ele diz assim, contrate, mas reduza. O reduza fica subentendido, mas ele não pode porque está na lei. Então, o fato de ter sido caçada a nossa cautelar apenas lhe dá uma prerrogativa de inversão da sequência do ato complexo. Então, nesse sentido, eu entendo e tanto é que este pleno estava certo que hoje, como bem disse a relatora, a nobre relatora, já estamos em quase 60% na despesa de pessoal naquele município. Então, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, apenas acrescentaria um item que tem sido padrão no tribunal aqui no pleno, que é o de comunicar a nulidade dos atos praticados no caso do decreto 156 em face da lei de responsabilidade fiscal. É como voto, senhora. ou sua relatora. Não, o TJ ficou no voto, é só comunicar ao gestor a nulidade dos atos praticados. É assim, porque no voto, eu peço que ele, se necessário, ele anule os atos. Isso já está... perfeitão. Acompanha a relatora, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanha a relatora. Conselheira Dulce. Acatou a proposta e assim o voto. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu acho, eu sou uma das maiores defensoras das cautelares, maior defensora. E aí, a gente vê uma coisa concreta. agora, a gente tem concurso, aí, a gente deixa rolar, aí, depois de um ano e pouco, a gente pede que o concurso... Aí, eu não vejo, eu não vejo a efetividade. Eu não vejo... Aí não, aí é diferente. Você alertou. Eu estou com uma situação igual a essa, pior, porque é cargo comissionado. Lá em Rodrigues Alves, ele está em 70 e poucos por cento de ultrapassar do limite e vem querer colocar vários cargos comissionados, não é nem concurso, esse é pior, porque é cargo comissionado. Aqui também. Foi cargo comissionado. Na nova estrutura. Então, aí é que eu acho que aí é efetivo. Aí, para mim, é pertinente, porque teve o comando naquele momento. Não faça. Aí, desdobrou tudo, mas naquele momento nós tivemos a ação. É isso que eu acho que é importante. Então, na íntegra e dando os parabéns para a conselheira. Então, aprovado por unanimidade nos termos da proposta de voto da conselheira Maria de Jesus. Não havendo expediente, não havendo expediente, passamos às comunicações com a palavra a sua excelência, o procurador. Nada a comunicar, excelência, apenas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui nesse plenário em substituição ao procurador-geral doutor Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador, conselheiro José Augusto, decano desta corte. Obrigado, excelência, prazer em revê-lo. Um bom dia a todos que aqui estão e um bom fim de semana, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero só agradecer a presença de todos e dizer, recomendar as festas de carnavalesca, que tenham bastante cuidado, que agora realmente vivemos um momento de muita violência e tal, aqueles que vão brincar, o carnaval, que tenham bastante cuidado e também desejar honra, paz e muita dignidade a todas as mulheres pelo seu dia dia 8 de março, que realmente Deus as proteja sempre. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para hoje. Um abraço forte a todos e um bom final de semana. Conselheiro, conselheiro Antônio Malheiro. Essa mesma linha, excelência, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronaldo Polanco. Nada a comunicar, por favor. Conselheira Dulcinea Benício. Bom dia a todos, senhor presidente, nosso agradecimento por todos que nos ajudam aqui a realizar a sessão e também cumprimentar todos. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos e desejar boas festas. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente, também cumprimento a todos e agradeço aos votos de felicidade a nós mulheres, do conselheiro Valmi. E também eu ia cumprimentar os alunos, ainda tem alguns dos alunos. Assim, eu senti uma necessidade de fazer um esclarecimento para os alunos da UniNorte com relação à minha postura aqui, de ficar aqui parada sem participar de nenhum outro processo. então, não sei se ele já tem conhecimento disso, mas apenas o senhor me permitir fazer esse esclarecimento de que o tribunal é composto de sete conselheiros e dois conselheiros substitutos, mas só está provido um cargo de conselheiro substituto que sou eu. Então, a função atribuída a este cargo é a competência de substituir os conselheiros nas suas ausências e impedimentos e não estando em substituição relatar os processos que lhe são distribuídos. Então, como hoje nós temos um pleno completo, todos os sete conselheiros estão presentes, eu fico aqui apenas esperando o meu momento de relatar os meus processos, mas não voto nos processos dos demais conselheiros. Então, eu só voto quando estou em substituição. Então, era isso, cumprimento a todos, um bom feriado a todos e gostaria de saber se teremos sessão na próxima semana. Senhor presidente, só uma questão, isso aí é próprio de professora, olha que coisa linda, ou me sentir bem representada, conselheira Maria de Jesus, parabéns. Essa é a nossa professora deusa, Maria de Jesus, conselheira, nós vamos discutir isso sobre a nossa quinta-feira apertada ali no meio em reunião e em conselho daqui a pouco. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a presença dos alunos das universidades aqui presentes, voltem sempre, é um bom aprendizado ver essa discussão da nossa corte de contas, tem a corte lá do judiciário, aqui a corte de contas, a conselheira Maria de Jesus já deu as explicações sobre a conselheira sobre o instituto, muito bem explicada pela excelente professora que ela é, eu agradeço a presença de todos, convoco uma reunião em conselho para tomarmos algumas decisões, gostaria de que todos estivessem presentes, no Ministério Público, e convoco uma sessão para dia e hora regimental, e vamos discutir na reunião em conselho algumas situações. encerrada a presente sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto